De novo com a repórter, Natercia Mota. Vai lá, Natercia. E só o casal, o primeiro casal de mestre de sala em porta-bandeira, são os que valem nota. Mas esse casal aqui, o segundo casal de mestre de sala em porta-bandeira, o Daniel e a Nira, estão com muito gás. Eles querem mostrar na avenida que a comunidade vem e tem samba no pé. A porta-bandeira vai fazer uma evolução pra mostrar pra gente, mas antes ela vai contar. Vocês esperam que ano que vem você quer vir com a primeira porta-bandeira. Você acha que esse lugar, o segundo porta-bandeira da escola, também é tão importante com ela? De maneira nenhuma. Eu retornei como segunda mostrante no ano passado. E eu retornei com o objetivo de traçar a minha meta, que é ser a primeira porta-bandeira da mostrante. Com tranquilidade, calma, que na hora do dano, quando chegar a minha hora, eu serei porta-bandeira da mostrante. Mostra pra gente um pouquinho o que você vai mostrar lá na avenida, aqui na concentração. Carnaval da Manchete 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 Obrigado.